O seu olhar é doce, é doce Aí me levam pra qualquer lugar Esqueço o olho e desco, acho que devo gostar Depende do que acontecer O seu sorriso vai permanecer Doce, sem ter um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boteque, de cerveja, de garrafa E nunca de bolo Pra toda fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim Como ser do lado Gosta de boteque, de cerveja, de garrafa E nunca de bolo Pra toda fumaça que eu passe Toda vez que eu pelar Eu imagino o mundo belo assim Como ser do lado Bacana, como tá legal aqui O teu sorriso é o que eu consigo pra querer ser feliz Então more nessa sua paz Hoje eu te vi trocando, vou voltar comigo demais É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Aí me leva pra qualquer lugar, porque se for o universo Acho que devo gostar, independente do que acontecer O teu sorriso pode me amar e permanecer É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boteque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo, imagino o mundo belo assim Com você do lado Gosta de boteque, de cerveja, de garrafa E nunca ligou pra toda fumaça que eu passe Toda vez que eu relaxo, imagino o mundo belo assim Com você do lado Com você do lado Com você do lado Se tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Com você do lado 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 Com você do lado